Prejuízos com as chuvas em Santa Catarina, a Assembleia destina 5 milhões de reais para a defesa civil do Estado. Deputados aprovam um projeto que dispensa licença ambiental para obras em estadas vicinais. Hoje é o Dia Mundial de Combate à AIDS. E no terceiro episódio da série sobre o cinquentenário do Palácio Barriga Verde, os principais debates protagonizados na sede do Legislativo. Estes e outros destaques agora no TVA Notícias, que já está no ar. Boa noite para você. A gente abre a edição de hoje falando sobre os dias difíceis que muitos catarinenses vivenciaram em decorrência das chuvas intensas que provocaram mortes e estragos em diferentes regiões do Estado. Para colaborar com o enfrentamento dos prejuízos materiais e humanos, a Assembleia Legislativa vai destinar 5 milhões de reais para a defesa civil do Estado. A Assembleia Legislativa anunciou que vai doar 5 milhões de reais ao governo do Estado para enfrentamento dos prejuízos materiais e humanos provocados pela chuva intensa dos últimos dias. A doação é possível porque a administração da Casa e o conjunto dos 40 deputados estaduais economizaram parte da verba anual destinada ao Parlamento catarinense. A decisão foi tomada em uma reunião da mesa diretora, que acatou a iniciativa proposta pelos deputados estaduais. Para que a doação seja efetivada, o Poder Executivo deverá apresentar ao Parlamento catarinense, por meio da defesa civil, os planos de trabalho para o auxílio às famílias atingidas e para a recuperação dos danos materiais. Os detalhes da doação estão neste ofício, enviado ao governador Carlos Moisés da Silva e assinado pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa. No comunicado, os parlamentares destacam que a decisão de doar os recursos se deve ao grande número de ocorrências registradas durante a chuva forte e persistente que atingiu principalmente a região norte, o Vale do Itajaí, a Serra Catarinense e a Grande Florianópolis. Até às 10 horas da manhã desta quinta-feira, o Grupo de Ações Coordenadas da Defesa Civil do Estado já contabilizava 17 municípios em situação de emergência e outros quatro providenciavam documentos para fazer o decreto. A maioria das ocorrências envolveu alagamentos, quedas de árvores, inundações e deslizamentos que deixaram 195 pessoas desabrigadas. Outras 880 tiveram que deixar suas casas, a maioria em Joinville e São Bento do Sul. No ofício enviado ao governador, o presidente destaca que o Poder Legislativo de Santa Catarina está determinado a se manter ativo e vigilante para atuar dentro das suas competências constitucionais para minimizar os efeitos dos desastres por que passam os catarinenses. E em plenário, durante a sessão desta quinta-feira, os deputados repercutiram sobre o impacto das chuvas em Santa Catarina. O grande volume de chuva que atinge especialmente o litoral catarinense foi tema de debate na sessão ordinária na manhã desta quinta-feira na Assembleia Legislativa. Em reunião ocorrida na quarta-feira, a mesa diretora do parlamento decidiu destinar 5 milhões de reais para que a defesa civil estadual possa atender as famílias impactadas, além de ajudar na recuperação da normalidade de circulação nas principais rodovias de Santa Catarina. Nós definimos encaminhar a defesa civil 5 milhões de reais que são oriundos das economias que são feitas aqui na Assembleia Legislativa para poder, através deste recurso, atender a este momento extremamente preocupante no estado de Santa Catarina, onde milhares de pessoas estão desabrigadas e precisando de um socorro, ou por parte dos municípios e do estado como um todo. O parlamentar também abordou a preocupação com a frequência que fenômenos climáticos atingem o estado. Ele aponta estudos de especialistas para alertar sobre como o aquecimento global afeta Santa Catarina e que essas ocorrências serão cada vez mais comuns. Fenômenos como este que nós estamos vivendo estarão se multiplicando cada vez mais. Veja você, neste momento, o grande litoral vivendo esta enorme quantidade de chuvas, enquanto que no meio oeste e no extremo oeste de Santa Catarina, faltando chuvas. É uma contradição com uma distância basicamente de 400 quilômetros. Nós vivemos esta dura realidade, esta contradição. E, portanto, estes fenômenos, de acordo com os estudos científicos, eles deverão se multiplicar cada vez mais. E isso tudo, ele é fruto de uma relação que nós vamos tendo no dia a dia com o planeta, com o ambiente. A degradação ambiental e outras questões relacionadas a isto. Ainda sobre os estragos provocados pela chuva no estado, o deputado Kennedy Nunes lembrou da importância do planejamento e do trabalho preventivo que deve ser feito pela defesa civil. O parlamentar defende a criação de um fundo para equipar e dar condições para que o órgão possa educar e instruir a população permanentemente. A grande importância que tem na defesa civil é a previsão, é a mitigação dos problemas. Eu me lembro que em 2009, quando eu propus aqui o fundo, a criação de um fundo, defendi a criação de um fundo estadual, onde parte da receita vai para este fundo e também há a possibilidade de empresas que, por exemplo, são multadas ou que dependem para pagar alguma coisa de algo que não foi feito. O tribunal de justiça, por exemplo, a justiça também pode destinar recursos para este fundo. O deputado citou ainda o exemplo de um tsunami que atingiu uma cidade japonesa, em que todos os alunos de uma escola sobreviveram, pois sabiam observar o fenômeno e puderam correr para se proteger. E foi também em plenário, na sessão de ontem, que os deputados aprovaram um projeto de lei que dispensa a licença ambiental para obras de conservação, pavimentação e revitalização de estradas vicinais. Em plenário, os parlamentares aprovaram um projeto de lei que dispensa a licença ambiental para obras de conservação, manutenção e pavimentação de estradas vicinais, aquelas municipais ou estaduais de uma pista só que não tem revestimento asfáltico. O projeto ressalta que a licença pode ser dispensada desde que não haja corte de vegetação, intervenção em áreas de preservação permanente ou qualquer outra agressão ao meio ambiente. A dispensa não abrange os terrenos utilizados para a implantação de espaços de apoio, como depósitos de material e canteiro de obras, por exemplo. A iniciativa é do deputado Mauro de Nadal. O objetivo principal é a agilização do processo de recuperação dessas rodovias. Porque o que acontece? Hoje a gente tem um recurso disponível, tem o convênio firmado, quer seja convênio com o município ou ação direta do governo do estado, licitada com ordem já de serviço preparada para ser concedida, mas a obra não acontece por causa da demora na busca das licenças ambientais. É uma rodovia que já existe, uma rodovia com trafegabilidade, muitas delas com mais de 50 anos. Então, por que é que nós temos que fazer novamente um licenciamento para justamente dar condições melhores para a trafegabilidade nessa rodovia? E você vai ver a seguir, hoje é o Dia Mundial de Combate à AIDS. Saiba como está o controle da doença em Santa Catarina. De volta com o TVA Notícias e para falar sobre saúde e prevenção. Hoje, 1º de dezembro, é o Dia Mundial de Combate à AIDS. Segundo o Programa das Nações Unidas sobre HIV e AIDS, cerca de 900 mil brasileiros vivem com o vírus. Em Santa Catarina, há uma estabilidade no número de casos de pessoas com a doença, mas a Diretoria de Vigilância Epidemiológica alerta para a importância da prevenção. Em relação à infecção pelo HIV e AIDS, o estado de Santa Catarina, nos últimos anos, vem mantendo uma estabilidade em número de casos. Mas ainda é preocupante, porque a faixa etária onde é mais feito o diagnóstico, é faixa etária jovem, em torno de 20, 29 anos, 30, 39 anos. Há uma predominância do sexo masculino em número de casos. A relação entre homens e mulheres fica em torno de 2,3. Essa relação entre infecção de homens para mulheres. No entanto, ainda trabalhamos com o diagnóstico tardio. O que é isso? Pessoas que fazem já o seu diagnóstico com a manifestação de AIDS, ou seja, com a manifestação de doença. Há uma diferença entre a pessoa ser infectada pelo HIV e ter AIDS. A infecção pelo HIV é a infecção que a pessoa não tem nenhum sinal, nenhum sintoma de doença. Esse é o melhor momento para se fazer diagnóstico e iniciar o tratamento. Isso porque hoje trabalhamos com diagnóstico e tratamento o mais rápido possível. A pessoa que faz o diagnóstico do HIV, ela já pode receber a medicação antirretroviral no mesmo dia que é feito o diagnóstico. Isso é um grande avanço no tratamento e na prevenção da disseminação do HIV. Então, o diagnóstico precoce é o melhor método para se tratar e se fazer prevenção do HIV. É claro que nós temos outras medidas que também são importantes. Não vamos abandonar o uso do preservativo. Ele é uma arma importante na prevenção, não só do HIV, como de outras IST. E temos uma novidade na profilaxia pré-exposição. Ou seja, para que serve essa profilaxia? Para aquelas pessoas que estão no risco maior de exposição ao HIV, mas que não são infectadas, elas utilizem essa arma como uma medida a mais na prevenção. E ela está disponível agora para idades jovens. A partir de 15 anos, a profilaxia pré-exposição está disponível nos postos de saúde. Então, todas essas medidas preventivas, elas são importantes para combatermos a epidemia do HIV. Porque, apesar de estarmos estáveis, ainda registramos casos de infecção pelo HIV todo dia. E o município de Itá, no extremo oeste do estado, cedia até amanhã um simpósio internacional sobre o rio Uruguai. Representantes de países do Mercosul estão reunidos e participam do evento. O repórter Paulo César traz as informações sobre esta tarde de debates. Boa noite, Célia. A gente percebe aqui ao fundo o céu mais claro. E o predomínio do sol foi assim durante o dia inteiro aqui no oeste de Santa Catarina, diferente da grande Florianópolis. E aí, contribuiu para o evento de sucesso promovido por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e que registra a presença de países como Argentina, Uruguai, Paraguai e o próprio Brasil, sendo o estado catarinense responsável por sediar e organizar. Em Itá, aqui no oeste catarinense, os profissionais técnicos de preservação do meio ambiente, até mesmo a polícia militar e ambiental, participaram durante o dia inteiro de rodadas de discussões. E as palestras foram os pontos altos quando técnicos trouxeram informações sobre a conservação e preservação de toda a extensão do Rio Uruguai, cortando esses países envolvidos. O encontro também marca aí a discussão para renovar os compromissos assinados lá em 2012, numa carta de intenções. Aliás, o ponto-chave deste evento promovido em Santa Catarina deve ser amanhã, às 11 horas da manhã, quando esta carta será renovada por meio de uma nova assinatura entre os países envolvidos. E a intenção é fortalecer todo o sistema de desenvolvimento econômico por meio do Rio Uruguai, com a extensão de sistema turístico, mas também de usinas que geram energia em Santa Catarina. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigada, PC, pelas informações. E a partir desta semana, o TVA Notícias apresenta um novo quadro para ajudar você a não cair em golpes praticados na internet. Na edição de hoje, você confere qual é a realidade no Brasil e no Estado relacionada à prática de crimes virtuais. Você sabia que o Brasil é o segundo país que mais sofre ataques virtuais em toda a América Latina? De acordo com um levantamento feito pela empresa líder global em cibersegurança, somente no ano passado foram registrados 88,5 bilhões de tentativas de crimes virtuais no país. Um aumento de mais de 950% em relação a 2020. Isso porque o isolamento social imposto pela pandemia provocou um aumento no uso de internet e dos meios tecnológicos, sobretudo o celular. Se por um lado ficar conectado se tornou algo essencial, os criminosos passaram a se valer desse aumento para cometer crimes no ambiente virtual. E é preciso estar atento e desconfiar sempre, pois os bandidos se utilizam de diferentes modalidades para tentar te enganar e te induzir a cair a algum golpe. E olha que os prejuízos podem ser enormes. Só para você ter uma ideia, os analistas de inteligência do Estado observaram um aumento de 85% nos casos de estelionato durante a pandemia aqui em Santa Catarina, onde os golpes mais comuns são o de clonagem do WhatsApp, duplicação de perfil de WhatsApp, fraudes em compras pela internet e clonagem de cartão. Por isso, nas próximas semanas nós vamos trazer algumas dicas de segurança aqui na programação da TV All e como você pode se proteger desses golpes virtuais. Fique atento, eu aguardo você! Importante ficar sempre atento, né? E você vai ver a seguir os 50 anos do Palácio Barriga Verde, os principais debates protagonizados na sede da Assembleia Legislativa. De volta com o TV All Notícias e hoje a gente exibe o último episódio da série de reportagens especiais sobre os 50 anos do Palácio Barriga Verde. Nessa edição, os principais debates protagonizados na sede, que é a casa de todos os catarinenses. O Palácio Barriga Verde é muito mais que um prédio público. A sede do Poder Legislativo Estadual abriga o trabalho de 40 parlamentares, representantes do povo catarinense, que utilizam este espaço para legislar e também para debater os principais temas que afetam o dia a dia da população. Foi sempre o local onde a gente encontrou espaço, liberdade e cobertura para a prática democrática. Quando eu cheguei, o primeiro assunto, o primeiro debate que eu participei aqui no primeiro dia já foi a construção da BR-282. E esse debate ocupou muitos anos. Eu fui presidente da comissão da BR-282 durante 20 anos. Para vir de Lares aqui eram seis horas de viagem por Blumenau. Os grandes eventos de Santa Catarina, os grandes desastres, tudo viram para cá. Quando deu a enchente de Blumenau, em 83, e repetiu em 84, esta casa aqui era um centro de trabalho. As mulheres, os deputados, os funcionários, todos se debruçaram em fabricar roupa, em concentrar alimentos. Nestes eventos de tristeza, a Sembrae esteve presente. Nos eventos de alegria, são todos os dias. Todas as festas que tem. A Oktoberfest foi lançada aqui. A Festa do Pinhão, lançada aqui. A Festa da Maçã de São Joaquim, lançada aqui. As festas lá do Meio Oeste, do Extremo Oeste. Todas as coisas que beneficiaram Santa Catarina, todas as coisas que foram para o seu desenvolvimento, tudo nasceu aqui. E se não nasceu aqui, cresceu aqui. Debates nós tivemos a respeito das questões da economia do nosso Estado, de incentivos necessários para a economia do Estado, de financiamentos internacionais, com o BID. E a mais, né, assim, a que a gente mais guarda na memória, que daí para mim, ela é emblemática, tudo decorrente dela, é a questão da Constituinte, né? Então, a Constituinte abrange todos os debates. Havia aqui um debate sobre mudar a capital, sair de Florianópolis e ir para Curitibanos, que era o centro do Estado. E aí, quando teve a votação, foi por um voto decisão. Hoje nós poderíamos estar falando sobre a capital de Santa Catarina, onde o poder legislativo está instalado, e não ser aqui. Esse prédio continuar, mas a capital estar em outro município. Muitos outros debates realizados no Palácio Barriga Verde entraram para a história do Estado de Santa Catarina. O atual presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa, reforça a importância do parlamento. Quanta coisa boa que se pode fazer aqui, né? Todos os que aqui estiveram, desde os seus funcionários, mas especialmente os parlamentares, que se revezaram aqui durante esses 50 anos, muitos que já partiram, muitos que estão entre nós, que têm histórias importantíssimas para contar. Este palácio, que tem uma história fantástica, isso aqui é o berço da democracia. O berço da democracia não é o poder executivo, o poder judiciário, é o parlamento. Porque aqui é uma casa democrática. As pessoas entram, participam, porque isso aqui é um colegiado. O palácio parece uma coisa de suntuosidade, parece uma coisa de reis, de príncipes. Não, isso aqui é uma casa. Além de... Eu sempre me referi à Assembleia como a casa. A casa do povo catarnense. Isso aqui é um símbolo. Quando eu olho aqui, sabe, eu me emociono, porque eu vejo aqui o seguinte. Isso aqui é um símbolo. Quem senta aqui é um privilegiado. Porque ele senta... Porque 30, 40, 60 mil pessoas votaram. É o símbolo da democracia. Eu sempre digo que quando nós tentarmos diminuir a importância do judiciário e a importância do legislativo, nós estamos desvalorizando a democracia. São poderes que, em toda a sua história, eles foram sempre importantes para que a gente pudesse, que a população pudesse exercer os seus direitos de ir, de vir, os direitos democráticos. E isso é primordial na vida de todos nós. E a reportagem completa dos 50 anos do Palácio Barriga Verde pode ser vista aqui na programação da TVAL e também no canal da Assembleia no YouTube arroba Assembleia SC. O TVAL Notícias fica por aqui. Em seguida, você acompanha ao vivo a transmissão de mais uma sessão especial aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Uma boa noite para você e até semana que vem.